Bem-vindos, amigos do canal CronoTalk. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a película antirreflexo que é aplicada nos cristais dos relógios. Acompanhe. Pois bem, acredito que todos vocês já devem ter visto um relógio ou provavelmente possuem um relógio que tem o tratamento antirreflexo no cristal. É um tema até que é meio ame ou odeie. Muita gente adora esse tipo de tratamento porque ele elimina quase todo o reflexo que aparece sobre o cristal do relógio. Enquanto outros detestam justamente pelo fato de que ele eventualmente risca. E a ideia desse vídeo é justamente explicar o que é essa camada, do que é feita essa película antirrefletiva e como que ela funciona. Esse tipo de película, na verdade, ela foi inventada inicialmente para ser aplicada nas lentes das objetivas de câmeras fotográficas. Justamente para eliminar o reflexo que, em alguns casos, o reflexo da luz, dependendo do ângulo em que ela atingia a lente, ela podia acabar refratando para dentro da câmera e tendo efeitos feios na fotografia. E o princípio dessa película é justamente ela criar uma espécie de reflexo extra que cancela o reflexo original. É mais ou menos a mesma coisa que um fone de ouvido com cancelamento de ruído faz. Ou seja, ele produz uma onda sonora em fase inversa à onda original, ao ruído original, e promove o cancelamento dele pelo que se chama de interferência destrutiva. E a película antirreflexo faz exatamente isso. Ela é aplicada, normalmente, essa película, a composição dela pode ser metálica ou mineral. Depende muito da aplicação, depende do material de base e, enfim, na indústria existem inúmeras aplicações para isso e diferentes materiais. Mas ele praticamente é sempre aplicado pelo processo de PVD. Caso você não saiba o que é, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui onde eu explico o que é o processo PVD. E no caso dos cristais dos relógios, é assim que ele é aplicado, é um processo de PVD. E essa película, ela tem uma espessura de aproximadamente, ou pelo menos em teoria é o que se tenta obter, de aproximadamente um quarto do comprimento de onda de luz visível. E por que um quarto? Porque a partir do momento em que a luz incidir sobre a superfície da lente e da camada antirrefletiva, ele vai gerar dois reflexos, um na própria camada e outro na própria lente. E com essa diferença de distância de um quarto do comprimento de onda, o que você vai ter é exatamente uma onda inversa que se autocancela, ou seja, por aquele fenômeno que eu comentei, que é a interferência destrutiva. Normalmente a safira de um relógio, ela tem um índice de reflexão de algo em torno de 8% a 9% de toda a luz que incide nela. Isso é uma safira sem tratamento. Quando você aplica o tratamento, normalmente você consegue reduzir esse índice de reflexão para até 2% ou 1% só de reflexão, dependendo se você tiver o tratamento só do lado de dentro do vidro ou em ambos os lados. Normalmente quando um cristal tem o tratamento só de um lado, normalmente é só do lado de dentro. Por quê? Justamente porque o tratamento do lado de fora, ele está sujeito a riscos, ele risca muito mais fácil do que a safira. Ele não é fácil de se riscar, tá? Mas com o uso ele pode acabar riscando e é por isso que muita gente simplesmente não gosta do tratamento antirreflexo do lado de fora, porque ao longo do tempo ele começa a ficar riscado e ele realmente fica muito feio. Inclusive algumas pessoas até confundem, aparece um risco no cristal e a pessoa não sabe certamente se é o cristal que está riscado ou só a película. Normalmente é só a película, mas realmente a aparência é muito feia. Existe a possibilidade de reaplicar, mas não é o ideal, tá? Se isso acontecer, existem duas possibilidades aí, que é remover completamente essa película. É possível remover ela por meio de polimento. Inclusive ela não sai com solventes ou qualquer coisa do gênero, justamente por ser uma película normalmente metálica, de uma base metálica ou mineral. Ela não dissolve, não adianta, você pode passar qualquer tipo de solvente que você não consegue remover ela. Ela só sai mesmo com abrasão. Então com o polimento é possível remover a película antirreflexo se de repente ela ficar muito riscada. Caso contrário, normalmente a saída é substituir o vidro por completo. É por essa razão que muitas marcas utilizam o tratamento só do lado de dentro do vidro. É lógico que aí o efeito antirrefletivo não é tão grande, você só vai ter metade do efeito. Então em vez de você ter os habituais 8% a 9% de reflexo, você vai reduzir para algo em torno de 4% ou 4,5%. Outra desvantagem também, algumas marcas preferem não utilizar nenhum tratamento antirreflexo porque ele pode alterar um pouquinho a cor ou a aparência da cor dos ponteiros e do mostrador. Então algumas marcas para não sofrer essa distorção de cor do mostrador e dos ponteiros, eles preferem simplesmente não utilizar nenhum tipo de tratamento antirreflexo. Outra desvantagem. Outra desvantagem. Outra desvantagem. Outra desvantagem. Outra dos ponteiros. E é isso, espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido algo novo nesse vídeo Não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal caso não tenham se inscrito ainda E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri